Notícias do São Paulo atualizada. Tenho novidades sobre o caso Daniel Alves e não é nada bom o que eu tenho para falar. Vou falar também sobre os possíveis desfalques para o jogo contra o Corinthians e também não é nada bom. Corintianos vão ficar felizes e torcedores do São Paulo vão ficar tristes assim como eu. Se você está chegando no canal, vai aqui no inscrever-se em vermelho, clica lá, venha fazer parte do canal Renato Perssoni, deixa seu like e roda a vinheta. Vou iniciar com o pé direito, avisando vocês que esse vídeo é patrocinado pelo app OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Por ele você vai ficar por dentro de todas as notícias atualizadas do seu clube do coração, da sua seleção favorita e daquele jogador que você é fã. Lá tem vídeos, notícias de última hora atualizadas, saiu, ele entrega para vocês. Lance a lance nos jogos e quando sai o gol, ele avisa na hora, ele tem até alerta de gol. Ele é compatível com Android e iOS e para baixar é muito fácil. É só vir aqui na descrição desse vídeo, tem lá o link, é só clicar, vocês serão redirecionados. Lembrando, tudo isso e mais um pouco, grátis, tá? Vocês não vão gastar um real para baixar, tá bom? Corre lá, clica lá e seja muito bem-vindo no melhor app de futebol do mundo, OneFootball. Pessoal, todo mundo sabe que vem chegando mais um clássico aí, né? Quem ganha esse jogo, tá? Isso não vale só para corintiano e São Paulino. Isso vale para todas as torcidas aí que acompanham o canal. Aqui vocês são todos muito bem-vindos, tá? Vai aqui nos comentários e deixa lá o palpite de vocês sobre quem ganha esse clássico, né? De São Paulo. Eu não posso ser diferente, eu tenho que falar que é o São Paulo. Mas quem ganha? São Paulo, Corinthians, dá empate ou aquele velho ditado, né? Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou vai perder? Todo mundo vai perder. Quando eu falo isso, é porque pode ser um jogo feio, né? Enfim, comenta aí, pessoal, deixa seus palpites, tá? 1x0 para o São Paulo na bacia das almas, como os últimos placares que vêm acontecendo. São Paulo marca um gol e parou por aí. Mas o importante é não tomar gol, né? E para isso, eu espero que o Diniz esteja reforçando lá atrás, considerando que temos desfalques para essa partida. Reinaldo já é certo, mas para muitos o Reinaldo não é desfalque. Desfalque é quando ele joga, né? E quando ele não está jogando, ele é um reforço. Só que tem uma peculiaridade. Contra o Corinthians, o cara joga bem. E aí, vocês gostam do Reinaldo? Comenta aí se acha que ele é um grande jogador. Para quem ainda acha que ele é o King, Naldo, comenta aí. Vamos bater um papo, tá? E agora eu vou entrar na parte bem séria do vídeo. Bem séria, porque um é desfalque certo. E por um tempo que vocês não vão acreditar, tá? O prazo de retorno do senhor Daniel Alves é de doer a alma, tá? Calma que eu vou chegar lá. Vou falar do Luciano, que sentiu um desconforto nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. E preocupou demais. Então, o que acontece? Sentiu um desconforto. E ele está sobre observação, né? Fez exames e tudo mais. E agora resta saber se ele vai mesmo a campo ou não. Ele está em dúvida, tá? Embora muita gente já falou, pô, ele já apareceu no Cartola. Já escalei ele. Calma, vamos devagar. Porque eu não sei nem se nesse momento ele ainda está no Cartola, tá? Então, se o Luciano jogar, será show de bola, né? Será bem legal. E se ele não jogar, é aquele negócio. Sorte, mais uma sorte aí para o time do Corinthians. Porque o cara está sendo o divisor de águas no time do São Paulo. O Luciano, desde quando ele chegou, ele já marcou gol. Já deu assistência. Garantiu aí sete pontos para o São Paulo. Aquele empate contra o Bahia. A vitória contra o Atlético Paranaense. E o penúltimo jogo, né? Que foi aquela vitória contra o Sport lá em Recife. Muita gente ficou cabreira aí quando o Luciano foi anunciado no São Paulo. Falou que, pô, será que esse cara vai dar certo? Ficaram com o pé atrás. Eu gostaria de saber a opinião dessa galera. Se mudou ou ainda continua lá com aquela pulga atrás da orelha, né? Eu avisei, eu mostrei os números dele aqui para vocês. O Luciano, na minha opinião, ele é um jogador bom para o padrão brasileiro, tá? O padrão do futebol brasileiro, o Luciano é bom. Ele não é craque, mas ele é um cara bom. E está servindo demais para o São Paulo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E quais que são as perspectivas aí para os próximos jogos com o Luciano em campo. Comenta aí, vamos bater um papo. E agora vamos chegando lá para o Daniel Alves, pessoal. O Daniel Alves preocupa demais. Durante o jogo contra o Atlético Paranaense, ele levou um chute no braço direito. Claro, sem querer. Lance de jogo, aquele corre-corre e tal, levou um chute. E o que aconteceu? Começou a sentir dores, foi para o banco de reserva, foi avaliado. E durante o exame foi constatado que ele quebrou uma parte aqui do antebraço. Eu vou ver mais ou menos qual que é o nome desse osso, enfim. Eu sei que é bem grave, é uma fratura. Ele passou por cirurgia, né? E vai desfalcar o São Paulo, vocês podem pôr aí um mês, no mínimo, tá? E tudo indica que a recuperação vai ser bem demorada, tá? Então, para o próximo mês, vamos torcer para o Diniz não colocar o Lucas Perri no lugar dele. Já que o Diniz gosta dessas dinâmicas, né? Ou colocar o Volpi lá e botar o Léo Pelé no gol. Ou aquelas mágicas que o Diniz gosta de fazer que, sinceramente, chega a dar palpitação no torcedor, né? Agora, vamos ver qual vai ser aí o cara que vai substituir o Daniel Alves. Ele vai perder até jogo da Libertadores, tá? Contra o River, jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Oremos, pessoal, que a situação está difícil. E as atualizações sobre essa partida vai estar no meu pré-jogo, tá, pessoal? Vou lançar esse pré-jogo no sábado. Então, para ficar por dentro de tudo que vai acontecer, se inscreve no canal. E se já é inscrito, confere se ainda está inscrito, porque às vezes dá uns bugs e, do nada, você perde a inscrição, tá? Então, confere aí. Se o botão estiver vermelho, clica nele e deixa ele cinza, certo? Deixa o like nesse vídeo e também ativa o sininho, tá? Porque quando o vídeo sair, vocês serão notificados. Por ora, agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Um forte abraço e até a próxima.